E aí Dona Santa, beleza? Beleza! Tudo legal? Tudo legal! O que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender como usar o gel da babosa para a queda de cabelo. Dona Santa, e qual que vai ser a metodologia? O senhor faz as perguntas e eu respondo. Eu vou esclarecendo as dúvidas que os nossos amigos apresentam para nós no nosso canal do Youtube, no Facebook, no Messenger do Facebook e no Instagram. Sim. A babosa tem um outro nome, né Dona Santa? Tem. Ela é chamada também de aloe vera. A aloe vera. Isso. E existem mais de 200 espécies de babosa, Dona Santa? Sim, existem vários tipos de babosa. E ela é uma planta medicinal extremamente potente, é verdade? É uma planta excelente usada na medicina. E me diz uma coisa, Dona Santa, ela é anti-inflamatória, é? Ela é anti-inflamatória, ela é excelente. Serve para que tudo, Dona Santa? Ela é boa para a pele, para a picada de insetos, para escoriações na pele, para feridas na pele e é um grande rejuvenescedor também. Então ela tem função cosmética e curativa? E curativas e cosméticas também. A senhora me dizia que usa a babosa, o gel da babosa nos olhos? Isso. Você pode usar o gel da babosa na pele, nos olhos, em volta dos olhos para rugas, assim no pescoço. É excelente. E quando a gente leva uma picadinha de inseto, faz um corte, pode botar o gel? É só ir lá e tirar o gel da babosa e colocar no lugar. E quem tem alergia, como é que sabe, Dona Santa? É só fazer o testezinho, passar um pouquinho assim, ó, na... Do punho? Isso, aí já faz. Se ficar vermelho? Se ficar vermelho, aí você não usa. Eu soube que eles usam muito o gel da babosa para aliviar a picada, a picada não, a queimadura por água viva, é verdade? Sim, é excelente. É só passar o gel da babosa. Eu fui estudar um pouco sobre isso, Dona Santa, e sabe o que eu aprendi? Que lá naquela queimadura da água viva tem pequenos espinhozinhos. Então, o que as pessoas fazem? Eles passam o gel da babosa que tem em casa e logo em seguida passam o verso de uma faca? Isso, passam uma faquinha assim, passam o gel, né? Aí passam uma faquinha assim para tirar, saem todos os espinhozinhos. E a gente não consegue ver o olho nu? Não, a gente não consegue ver, mas com o gel da babosa você consegue tirar todos. Ô, Dona Santa, diz que a babosa tem um princípio ativo também para queimaduras, né? É bom, mas não para queimaduras graves, leves, né? É, para queimaduras leves é só você tirar a folhinha da babosa, tirar o gel e passar. Depois de tomar uma torreira de sol também ajuda? Isso, depois de você tomar um sol ali na praia, tomou aquele sol quente, a pele ficou vermelha, queimada, seca. É só passar o gel da babosa. Tá bom, Dona Santa, que legal isso tudo. Me diz uma coisa, Dona Santa, é verdade que a babosa é muito boa para a queda de cabelo, para evitar a queda de cabelo? É excelente para ajudar ali na queda do cabelo, é muito boa, muito boa mesmo. E é boa para outras coisas também? É boa para outras coisas, é boa para caspa, é bom para crescer o cabelo, é muito boa. Para fortificar? Fortificar o cabelo, crescer, é muito boa para tudo. Então a mulherada que está com queda de cabelo pode usar a babosa, aplicar a babosa sem problema? Sem problema, é só aplicar o gel da babosa no cabelo. Mas faz crescer o cabelo de novo? Não, ele auxilia ali no tratamento do cabelo, fortalece a raiz, elimina a caspa, a queda do cabelo, é excelente. E dá brilho ao cabelo também, né? E dá brilho ao cabelo, o cabelo fica lindo, fica grosso, um cabelo bonito. E como passa, Dona Santa? É só usar o gel, tira a folha da... Depois a senhora vai ensinar? Depois eu vou ensinar como se tirar ali o gel, aí para caspa, é só esfergar ali no couro cabeludo e para crescer o cabelo é só esfergar no cabelo inteiro, fazer uma massagem. Usa todo dia ou algumas vezes por semana? Duas vezes, três vezes por semana já está ótimo. Antes ou depois do banho? Depois do banho, não, você usa e depois você toma banho e lava o cabelo. Normal. Normalmente. Dona Santa, outra coisa que eu queria perguntar para a senhora, além de usar a babosa para queda de cabelo, ou para fortificar o cabelo, algumas pessoas usam o gel da aloe vera como antirrugas natural, queimadura de sol, hidratante, cuidar dos cabelos, mas alguns também falam, Dona Santa, da aplicação do suco da aloe vera. É verdadeiro isso? Sim, é verdade, é muito bom, mas tem que usar com cautela, porque pode queimar o estômago, então tem que saber usar. Não pode usar muito, usar ali um pedacinho só do gel, fazer um suco, tomar, mas se sentir reações assim desagradáveis, aí para com o tratamento. Se der diarreia, má digestão assim no estômago, aí para com o tratamento. E pode misturar o suco com o suco de abacaxi, com o suco de limão, batendo no liquidificador? Pode usar, pode usar junto. O gel da babosa, então, ajuda a prevenir a queda de cabelo, como um anti-inflamatório, para cortes, feridas e machucados, e também pode ser usado como suco, né? Como suco. Certo. Dona Santa, e é sempre bom seguir a orientação de um médico para usar o suco? Sim, é sempre bom consultar um médico, né, antes de fazer o tratamento, o uso interno, né? Agora, o uso externo é tranquilo, pode usar tranquilo. Eu ouvi dizer que o suco da babosa é muito bom para gastrite, né, dona Santa? Sim. Azia, má digestão? É muito bom, é muito bom, é excelente. Usando ali com cautela, né, não muito, né, não para os dias prolongados, né, um tratamento assim de uns 10 dias, é muito bom. E ele ajuda também a estimular as defesas naturais do organismo, né? Ele ajuda, ele ajuda, é. É antibacteriano, essa coisa, ela toda, né? Sim, é excelente. E tem várias propriedades a babosa, é muito boa. E ajuda também a retardar o envelhecimento? Ajuda, ajuda. Ajuda a pele, né, rejuvenesce a pele, contribui ali para retirar as rugas, é muito bom. E pode tomar com frequência? Não, você pode ter que fazer um tratamento ali de uns 10 dias, depois para e continua fazendo, dependendo das reações que você vai sentir. Se você sentir diarreia, má digestão, aí você para com o uso e consulta um médico. E as mulheres grávidas podem usar o suco da babosa ou não, Santa? Contraindicado para mulheres grávidas e crianças também menores ali de 12 anos. O suco, né? O suco. Agora, para queimaduras na pele é sem contraindicação. Dona Santa, é muito importante respeitar sempre as doses indicadas, né? Isso. E sempre procurar um nutrólogo ou um médico, né? Isso, isso, isso. Dona Santa, vamos ensinar a usar, a fazer o gel da babosa? Sim. É difícil de fazer? Não, é muito fácil. Eu escolho sempre a folhinha mais velha, né? No caso, é essa aqui. Então, a folha... Olha, assim que eu corto, olha, já tem um gelzinho, tá vendo? Eu ouvi dizer que tem gente que, inclusive, corta essa babosa aí e corta ela em rodelinhas e deixa na geladeira, porque ela dura bastante tempo. Isso, isso. Você pode pegar o gel da babosa, fazer ali os cubinhos do gel, colocar na geladeira e depois aplicar na pele. É um excelente refrescante para a pele também. Então, usar o gel da babosa para a queda de cabelo ou como anti-inflamatório é verdade, científica? É verdade, não. É comprovado, é verdade. É excelente. Usar sempre com cuidado, né? Sempre com cuidado, né? Isso é um remédio antigo, usado pelos antigos, né? E a gente, na medicina natural, a gente segue sempre as instruções das pessoas mais antigas. Dona Santa, a senhora tem agora uma série de programas que chamam Plantas que Curam, é verdade? Sim, eu tenho. E tem vários programas desse no nosso canal no YouTube? Vários, vários. Pô, que bacana. E essa casca que a senhora está tirando aí, já pode usar ela no cabelo direto? Pode. Você pode pegar... Olha como escorre o gel, que legal. Está vendo? Aí é massagear no couro cabeludo ali para a casca e pode usar também no cabelo inteiro para fortificar o cabelo. Faz um testezinho para nós ver se a senhora tem alergia, dona Santa. Passa aí. Olha. Não ficou vermelho? Aí eu não tenho alergia. Se não ficou vermelho é porque não tenho alergia. Aí você pode usar tranquilo. Qualquer reação tem que parar de usar na hora, né, dona Santa? Qualquer reação você para de usar na hora e lava bastante o local com água. Certo. Poxa, que bacana. E aí está o gel. Aqui está o gel. É bom fazer e usar na hora ou pode guardar na geladeira? Olha, se você puder usar na hora, ótimo. Mas o que sobra ali, o restante você pode guardar na geladeira para não ter que jogar fora, né? Certo. Olha que maravilha aqui o gel da babosa, está vendo? Então isso aí serve para várias coisas. Para várias coisas. Pode aplicar no rosto, como... No rosto. Você pega esse gel, passa em toda a tua pele e depois você pode deixar bastante tempo. Pode passar para a noite para dormir e lavar a pele de manhã que você vai sentir... E ele tem um cheiro agradável até, né? Isso, é um cheirinho gostoso. Não tem cheiro ruim. É muito bom. Então pode usar a babosa para a queda de cabelo, para prevenir a queda de cabelo, como anti-inflamatório ou como fazer o chá. Pode usar tranquilo. Está aí um remédio que a gente pode ter em casa facilmente, né, Dona Santa? Facilmente. Você tem sua plantinha ali, é uma linda planta, né? Um enfeite lindo e é um remédio para nas horas ali que você precisar. E quem quiser aprender a plantar babosa tem que ir aonde, Dona Santa? Tem que ir lá no nosso canal no YouTube. E ver o vídeo que a Dona Santa fez. É, ver o meu vídeo lá no canal no YouTube. Bom, pessoal, então hoje a gente ensinou babosa para a queda de cabelo. Como usar babosa para a queda de cabelo. Curtam, comentem e compartilhem, né? Dona Santa, muito obrigado. Quem tiver dúvida pode deixar as perguntas aqui embaixo nos comentários. Sim, pode deixar. Se inscrevam desde logo no nosso canal, acionem o sininho e eu vou contar uma novidade. Nós temos agora cursos com a Dona Santa, né? Sim, temos. Quem quiser aprender os cursos tem que aprender, tem que fazer o quê? Tem que ir lá no nosso canal. Tem que ser membro do nosso canal. Tem que ser membro do nosso canal, isso. E é fácil de fazer. É fácil de fazer. E esse, para ser membro, tem um lugarzinho lá no nosso canal que diz seja membro. Sim. E para aprender a plantar babosa, vamos lembrar onde é que é a Dona Santa? Lá no nosso canal no YouTube. E quem quiser comprar os nossos produtos, ajudar o Jardineiro Amador, www.jardineiramador.com.br No nosso site. Obrigado, Dona Santa!